Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se sente bem consigo mesmo. Uma onda de otimismo permitirá que você veja as coisas de uma forma diferente e fortalecerá sua energia. Você vencerá se usar toda a sua paciência. Sua vida amorosa será o centro das atenções, portanto, saia de sua concha sem demora. Você precisa recarregar suas baterias e dormir mais e melhor se quiser ter sucesso. Você encontrará pontos em comum até então insuspeitados com alguém ao seu redor. Seu julgamento tem sido muito precipitado. Você é muito duro consigo mesmo e certas indicações são sinais óbvios de cansaço, que você não deve mais negligenciar. Humor Os conflitos se dissipam ao seu redor e tudo fica calmo novamente. Não se isole. Você sente uma necessidade maior de cooperar com as pessoas ao seu redor que estão cheias de inspiração. Isso o ajudará em todos os aspectos de sua vida. Este é o momento certo para ser alegre e despreocupado. Será difícil levar seu trabalho a sério, pois você terá coisas melhores para fazer. Amor A ternura e a gentileza estão muito presentes. Você se sentirá mais à vontade para expressar o que sente sem hesitação e com profundidade. Isso facilitará as conquistas. Você se sentirá tentado a colocar em prática algumas ideias incomuns. Não tenha medo de romper com a rotina. Você tem os meios para reviver seu relacionamento ou começar um novo que se aproxime de seus sonhos. Você não será sutil quando se trata de mostrar a extensão de seus desejos. Sua maneira de mostrar as coisas será desarmante, o que facilitará o sucesso e a conquista de novas pessoas. Ser você mesmo será sua vantagem. Dinheiro Você sentirá a necessidade de se aprimorar, de se dedicar a novos projetos. Hoje você poderá desenvolver novas maneiras de administrar suas finanças. Suas finanças estarão no centro de suas preocupações e você tomará mais medidas. Você precisa de uma abordagem equilibrada. Trabalho Será mais fácil trabalhar em equipe ou em colaboração. Não fique isolado em seu canto. Terá mais controle sobre seu ambiente de trabalho. Você será mais eficaz se estiver mais calmo. Esse é um dia ideal para se concentrar em tarefas difíceis. Você se sentirá orgulhoso de si mesmo, depois de todo o esforço que fez. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.